Bem-vindo a mais um How To da TOTS. Nesse How To eu vou explicar para vocês como visualizar as opções de um fechamento que está em andamento. Seja ele quando ele aparentemente está aparecendo como parado, ou quando você precisa iniciar um novo fechamento e o sistema aponta que já tem um ocorrendo. Aqui eu vou utilizar a barra de pesquisa, mas você pode ir pelo seu caminho da rotina. A nova rotina de fechamento é a Mata 038, acompanha custos. E o que acontece em muitos casos? Primeiramente eu vou mostrar o que acontece em muitos casos. Ao entrar na rotina, geralmente não conseguimos visualizar um fechamento que já está em andamento. E aí, como não temos essa visualização de maneira rápida, nós deduzimos que não temos nenhum fechamento em andamento. Então vamos iniciar um novo fechamento. Vou colocar aqui, fechamento pedia 5 do 7. E vou colocar aqui. Só que o sistema me aponta que foram verificados que existem filiais em execução. Para continuar eu preciso cancelar a jornada do fechamento atual. Ou vou avançar e concluir. O que eu preciso fazer então? Esse daqui que eu ia abrir, eu já não vou abrir mais. Eu vou vir aqui na minha barra de busca avançada e vou selecionar a opção em andamento. A partir do momento que eu seleciono em andamento, aqui você pode selecionar a filial que você quer fechar. No meu caso são todas, né? Então eu não preciso selecionar para filtrar. E vou vir aqui e coloco pesquisar. Você pode também colocar aqui a data. Como eu não sei qual é a data que eu estava fechando, eu vou só pesquisar. Ó, observe que eu tenho um fechamento ocorrendo do dia 3 do 7. E ele aparentemente está travado. Só que quando o fechamento ele aponta assim, né? Isso daqui, não é que ele está travado, é que ele está aguardando a validação do cliente. Então nós temos duas opções agora para dar continuidade nesse fechamento. Uma delas é, ou cancelar, né? Uma delas é vir aqui nos três pontinhos e clicar em continuar. E aí ele vai me abrir uma tela onde eu posso ou avançar para o próximo passo, ou cancelar esse fechamento, ou também eu posso vir aqui no fechamento. e clicar aqui, ó. Esse daqui, essa parte aqui do fechamento, ela é um botão clicável. Fechamento é o 3 do 7 de 2023. E observe que ele não se move, ele travou no 20% aparentemente. Então eu vou clicar aqui. Neste caso, eu vou avançar uma etapa para mostrar para vocês que você pode avançar. E após avançar essa etapa, também vou cancelar, tá? É indiferente. Caso você quiser cancelar, você pode cancelar direto. Ó, tá vendo? Eu avancei a etapa e ele me mostrou aqui, ó, na próxima etapa. Se caso eu voltar lá, ó, no fechamento, observe que ele estava nos 20%. Ó, como eu avancei a etapa, ele já foi para 40%. Então eu vou lá agora, agora eu vou ir pelo outro caminho, tá? Pelo caminho de continuar, porque agora eu vou cancelar. E aí eu tenho duas opções, tá? Para cancelar. Nem sempre esse botão aqui de cancelar vai aparecer para você, disponível, né? Então, a melhor forma é entrando na rotina e clicando em cancelar o fechamento, tá? Antes de eu cancelar, gostaria de lhe informar que quando ele está nessa última etapa, você só tem a opção de concluir e sair. E aí é necessário efetuar uma nova reabertura, que você pode estar verificando que está na documentação. Então, nós temos um link de reabertura do fechamento, mas aqui eu vou cancelar, porque eu não preciso disso. Então, vem aqui, desejo sim cancelar o fechamento que está ocorrendo e observe que ele já vai executar o cancelamento. Após o momento que ele cancelou, observe que se eu pesquisar agora em andamento, eu não vou localizar nenhum fechamento. Então, eu vou iniciar um novo fechamento aqui. A data, eu vou colocar a data de hoje e observe que ele já vai me autorizar a dar o próximo passo para o fechamento. Na outra vez, ele já não me deixava chegar nisso. Observe que ele já iniciou um novo fechamento. Espero que tenham gostado desse how-to. Curte, compartilha. Acredito que será muito útil para a resolução e obrigado. Tchau, tchau.